Oi, lindos e lindas, estamos chegando! E aí, hein? E assim, já antes de qualquer coisa, eu quero te dizer que não é normal ter dor no homem. E aí, não sei se vocês lembram, mas no passado existiam os exercícios proibidos. Porque são exercícios que colocam essa articulação exatamente numa posição que ela não pode trabalhar. Então, o que acontece? Uma famosa abdução com uma rotação externa, isso é um veneno no seu ombro. Exemplos, vamos lá, pulem atrás da cabeça. Vocês meninas, vocês sofrem mais, sabe por quê? Porque vocês normalmente têm cabelo. E aí, enquanto o homem desce a barra raspando aqui na nuca, vocês têm que levar a barra mais pra trás ainda. E aí você ainda força mais o seu ombro. Outra coisa, outro exercício que é o mesmo movimento, só muda o vetor, desenvolvimento pra ombro, atrás da cabeça. Mas para de fazer essa porra! Outro exercício que é o famoso pack deck. Ah, o pack deck é um tesão pra zoar o ombro. Então assim, já pra abrir o negócio, faz o seguinte, já tira tudo isso aí. Ah, galera, é o seguinte, a gente vai chamar ele, eu quero que ele chegue, eu chamo carinhosamente de cavalo, André Rogiero, meu camarada. Salve, salve, chega junto, irmão! André Rogério! Caraca, velho! Tudo bem aí, você vive bem, meu alvo? Caraca, André Zéu, mano! A gente vai trazer aqui experiência prática, que eu sei que esse vídeo é pra ajudar as pessoas aí que estão com dor e não estão sabendo o que fazer e ou estão negligenciando, né? Aí vai empurrando, empurrando e um problema pequeno passa a ser um problema muito grande, né? Que vai trazendo alguns desvios e sobrecarregando algumas outras coisas. Mas o ombro é tão importante, a gente falava disso antes de começar. Cara, machuquei o meu... É o que você falou, machuquei o bíceps. Pode apostar que você vai conseguir treinar um monte de coisa. Machuquei o tríceps, machuquei meu cotovelo, machuquei... Você vai treinar. Agora, você que tá aí ouvindo, Laércio, eu... Todo mundo já machucou o ombro uma vez. Machuquei o ombro, cara. Você não vai treinar nada. Simplesmente nada. Mas assim, André Zéu, você falou uma parada. Ah não, tá doloridinho, mas dá pra ir. Ah não, mas... Não, daqui a pouco passa. Tipo, porque se você tá fazendo algo continuamente e começou a aparecer uma dor, é porque aquilo que você tá fazendo causou a dor. E aí a gente vai lembrar de Einstein, falando que insanidade é fazer a mesma coisa e esperar um resultado diferente. Falou, infeliz, você tava fazendo tudo que você tá fazendo, velho. Se começou a doer, você continuava a piorar a parada, mano. Mas quando a gente pensa em musculação, a gente pensa em alguém que tá fazendo um trabalho estético. Vocês que são jovens, que treinam efetivamente, né? Vocês não querem perder um físico alcançado. E eu falo que o corpo vai dando sinais. Ele vai te dando pequenos avisos. Que é você tentar diferenciar o que é uma dor de um treino bem feito. Vocês até buscam esse tipo de dor tardia, esse dor pós-treino, um dia, dois dias. Você fez um treino muito forte. Se você sentir essa dor em menos de 24 horas, em 48, desculpa o termo, mas vocês podem falar, fudeu. Vai arregaçar. Porra, fiz um puta treino. A gente aliava. Hoje a gente já sabe que essa dor não tá ligada a você ter um resultado bom. Então assim, diferenciar essa dor de um estímulo bom ou de uma lesão. A dor na articulação não é uma coisa que é normal. E se isso estiver acontecendo, levanta uma bandeira e comece a prestar atenção. Será que você tá dando tempo legal pra você descansar? Vamos fazer o seguinte, vamos puxar pra uma coisa que você até comentou, que a galera ontem tava perguntando bastante, sobre aquecimento de manguito. E aí, faz com elástico? Faz com máquina? Com cabo? Faz com o que, mano? O manguito é um cara que trabalha em isometria. Então, aquecer manguito pra mim, cara, é um trabalho com elástico e de isometria. Não é um trabalho pra você ficar fazendo no cabo e ficar matando esse cara. A gente fala, ó, não vamos cansar esse cara. Como é que eu posso saber que eu não cansei esse estabilizador? Na prática, como é que eu aqueço o manguito, cara? Pra falar de manguito, a gente vai falar de escápula de novo, que é esse osso que tá nas nossas costas, tá? Primeiro, a gente tem que saber ou ensinar você a estabilizar essa escápula em tudo que você for treinar. Absolutamente tudo. Então, você vai colocar a escápula no lugar. Quando eu faço esse jogo e coloco um elástico pra fazer esse movimento, então seria mais ou menos isso. Eu tô aqui de lado, ó, eu encaixei a escápula e eu fiz uma rotação externa. E eu faço uma isometria desse grupo, cara, vai dar poucos segundos e você vai ter um tremor. Você vai sentir um cansaço dentro do ombro. Pra quem nunca fez isso, você vai começar agora com um tempo pequeno e vai desenvolver seu treino. Até que você deixe o manguito nessa condição de poder abusar um pouco mais. Então, não é pra você ficar três, quatro séries se você nunca fez. Se você já fez, beleza, mas põe um pouco mais de isometria nesse trabalho de aquecimento de manguito. E não o movimento isotônico de ficar fazendo a rotação externa lá, ou com o elástico, ou com o cabo. Que assim, Andrezão, o que muda? O que muda do cabo pro elástico? Então, os dois valem. Só que o elástico, você tem uma tensão que vai crescendo e chega num pico. E o cabo, você tá com a mesma tensão. Gosto de aquecer o manguito? Gosto. Só que pra você que não tá acostumado, vai devagar. Até ontem você não aquecia. Vamos ganhar a condição. O problema existe quando a gente põe o carro na frente do boi. Cara, a gente vai pro supino. Cara, você tira a lombar do banco. Você vai fazer um supino bom, supino... Tira a lombar, a escápula prendeu no banco. Você já ancorou a escápula. Você ancorou o úmero na... Cara, qual a chance de dar merda? Não vai dar. Vai quando você falou do exemplo. O cara tá supinando, ele chega aqui, ó. Ele tira a escápula. Aí dá ruim. O que eu acho interessante é que, assim, ó... Eu acho que, assim, se a gente conseguir, se a gente conseguir criar consciência na cabeça dessa galera que tá assistindo a gente, a respeito de observe e cuide aonde tá essa articulação e o que ela tá fazendo. Porque, assim, muitas vezes eu falo pra caramba, falo... Galera, é o seguinte... Quando a gente tá falando de exercício de musculação, a gente tá falando de consciência de treino, velho. Então, olha o que o André tá falando. Tipo, o exercício, ele vai muito além do que você tá pensando. Mas, Andrézão, eu quero pegar alguma pergunta da galera aqui. O pessoal perguntou muito de tendinite, mano. Andrézão, compartilha com a gente aí. O que eu acho é assim, pra você que tá treinando, que tá com dor, o gelo anti-inflamatório é natural. Então, se você não tem o hábito de cuidar desse ombro que tá dolorido, depois de um estímulo bom, começa a ter esse hábito. O gelo vai te acompanhar, cara. Ele faz parte do tratamento pra que você não tenha que parar de treinar. Regra geral. Tô com dor. Legal. Você conhece uma infinidade de exercícios pra fazer peito, pra fazer costas, pra fazer ombro, bíceps, tríceps, pra treinar o tronco todo. Você vai fazer um teste. E você vai lá e vai sentar na máquina. Dói. Dói. Muda o exercício. Caraca. Dói. Dói fazer o desenvolvimento. E aí, quando eu encaixo aqui... Tá, mas quem falou pra você que você tem que ir lacrar? Quando você lacra, você perde atenção. Então, assim, chega no teu professor de sala, marca um treino com o Laércio, eu marco um, sabe assim, eu quero corrigir meus... Quero limpar o movimento. Eu tenho pessoas que me contratam, que eu vejo uma vez por mês pra limpar. Pra dar uma arrumada na casa. Porque... E aí você vai no desenvolvimento. Doeu. Legal. Não deu nenhuma forma. Nem um Arnold Press. Não deu nada. Legal. Vamos pro desenvolvimento. Vamos pro elevação. Ah, dói assim, dói... Até você achar um movimento que não doa. Ou que doa muito pouco. Ou que você consiga realizar. Vamos começar a graduar a dor de 0 a 10. Acima de 5, você não vai fazer. Abaixo de 5, você vai escolher o exercício. E vai correr o risco. Cara, tá doendo nota 7. Não faz, cara. Porque o prejuízo vai ser maior. Escolha outro exercício. Depois que você descobriu que não doeu, você completou e conseguiu treinar. Legal. Acabou o treino, cara. Você vai fazer gelo. Na minha prática de consultório, prática de sala de musculação, porra, o que eu vejo de maneira geral é assim. Um deltóide anterior muito bom. E um lateral também muito bom. E um deltóide posterior que não existe. Porque é um exercício chato de fazer. Você acha que tá perdendo tempo, que não tá funcionando pra nada. E quando ele faz, ele faz usando mais rhomboide. Comecem o treino de vocês, gente. Pela parte mais fraca. O que muito acontece é, a galera bate mais forte que você consegue no músculo que você já tem bom. Isso. Que é gostoso treinar o que você tem bom, né? E aí, velho, tipo, não dá atenção porque é fraco. E aí o Andresão tá trazendo isso e sempre vai ficando pra depois. E aí duas coisas acontecem. Ah, não. Depois eu treino. E aí quando você chega lá, ou você tá cansado, e aí você treina mal, ou então você tá com pressa. E aí você treina rápido pra ir embora. Outra coisa que acontece. Estourou seu tempo. Você tem que ir embora. Aí você não treina. Ou seja, o que fica por último, na grande maioria das vezes, pra não falar em todas, vai ser prejudicado. Eu tô falando, Andresão, bastante nesses eventos e tal, que é, mano, o seu ombro, velho, ele tem três porções aí que precisa de atenção. Mano, o anterior de ombro vai ser difícil você isolar pra ele não trabalhar. Então, mano, na moral, se for pra você não dar atenção pra alguma coisa no seu ombro, pulo o anterior de ombro. Pulo o anterior. Agora o posterior de ombro sempre fica pra depois, é igual você falou, então a pessoa nem faz. E o que eu vejo muito também, Andresão, é o seguinte, elevação lateral, que é o exercício aí perfeito, que vai trabalhar bem esse feixe lateral, a galera faz um volume pequeno de séries. Faz ali três, quatro sériesinhas e já era. Tem de Nietzsche, tudo que é IT é inflamação. É uma inflamação de um tendão. E aí, a gente tá sempre falando de processo inflamatório, o caramba 4, como cuidar disso, e o Andresão vai falar sobre como fazer um gelo pra ser top. Andresão, agora você vai. Cara, eu pego um saquinho, eu ponho dois, tá, pra não vazar. Então você vai pegar dois saquinhos de mercado e você vai colocar três medidas de água, copos de água, assim, você pega três medidas de água e você pega um de álcool líquido e coloca dentro desse mesmo saco. Você vai dar um nó e vai guardar dentro de algum recipiente pra não grudar no seu congelador. Por que que é legal isso? O álcool não deixa essa água congelar, virar pedra. Então você consegue ter uma massinha de gelo que você vai só reutilizar. Agora vem um detalhe importante, tá? Pode ser que você queime a sua pele porque você não vai sentir, porque você... Então assim, você vai pegar um paninho úmido fino, vai umedecer esse pano, um paninho você vai umedecer. Molha, ele torce, deixa ele úmido, coloca na pele. E aí você pega esse saquinho que foram três medidas de água, um de álcool e vai colocar no ombro e como ele não é pedrinha, você vai moldar, é uma massinha. Você consegue moldar ele e deixa ali, liga a televisão, lê alguma coisa. Ah, quanto tempo? No mínimo, cara, o que eu recomendo é assim, eu acho que quando tem dor e processo inflamatório, o negócio tá pegando, eu falo pro cara, a cada duas horas, vinte minutos. E aí vem outro detalhe, se esse gelo não tiver forte o suficiente de te incomodar no começo, não tá fazendo a função. Colocou o gelinho lá, velho? Ah não, tá geladinho. Não, não, não. Eu desisto do processo inflamatório. Irmão, você sabe o que eu tô falando? É como se alguém pegasse uma faca e colocasse onde tá machucado e torcesse. Aí você fala, mano, e começa a latejar e aí começa a ter os princípios mesmo de condução nervosa um pouco menor, passar menos sangue, pra não ter o processo, pra combater o processo inflamatório. Dicas importantes, escolher exercícios que você não sinta o desconforto, mas sinta um trabalho muscular. Começar por um grupo mais fraco, que é pra tentar equilibrar esse ombro. E um gelo, irmão! Galera que tem algum tipo de dor no ombro e tal, e assim, galera, não é pretensão nossa de hipótese alguma resolver o seu problema se ele for grave. Bem, a gente tá aqui pra te ajudar, mas se o bicho tá pegando aí, você tem que ir no médico, não tem pra onde fugir. Não tem, não tem. Mas vá num cara, pelo menos, que seja do esporte, etc e tal. Porque senão, os outros, eles vão falar o quê? Não, para de treinar que resolve. Então, assim, se você sente dor em alguns determinados movimentos, o que que eu faço? E Andresão, me ajuda. O que eu faço? O aluno chega e aí eu coloco ele pra fazer um exercício e falo, mano, sente algum desconforto? Puta, eu sinto um pouco. Eu tento ajustar aquele exercício de algumas formas. Vamos supor, eu coloco o cara num dumbbell press inclinado e ele começa a sentir desconforto, eu baixo um pino do banco. Pô, abaixou o pininho e melhorou. Ou então, eu trago o cotovelo dele um pouco mais pra baixo. Pô, Lárcio, melhorou, eu não sinto mais dor. Pô, beleza, então vamos lá. Agora, muitas vezes acontece de que ajusta daqui, ajusta ali e tal, pá, pá, e mesmo assim dói. E aí você até falou, porra, troca o exercício, cara. A gente falou no começo sobre manguito, de aquecimento de manguito. Eu vou falar duas coisas, então, manguito, tá, vamos começar com aquecimento, você pode até propor uma isometria aí, você nunca fez? 10 segundos, você pega um elastiquinho, encaixou a escápula, fez uma rotação externa, você vai manter isso 5, 10 segundos, à medida que vai ficando fácil, você vai aumentando essa dificuldade. E você vai ficando com esse manguito acordado, vai pro treino. E aí, cara, quero ensinar uma coisa assim, tanto pro aquecimento, quanto pro treino de manguito. Então, assim, cara, quando a gente fala de ombro, a gente fala, a gente não pode não falar do bíceps, que todo mundo sabe que tem duas cabeças, e a cabeça longa vem lá da tuberosidade supraglenoidal, tá dentro do ombro. E o tríceps também, cara, a cabeça longa dele sai do tubéculo infraglenoidal, se não me falo a memória. Então, assim, um de cima de um ossinho e um de baixo. Então, assim, eles estão ligados na escápula, eles têm associação com ela. Então, assim, pra falar de trabalhar manguito, pra mim tem que ter o quê? Que o seu bíceps, que tá aqui, ele não acaba aqui onde você acha que ele acaba. Ele passa por debaixo do seu ombro e ele vai lá na escápula. Isso. O seu tríceps é a mesma coisa. Então, olha a importância de você pensar nesses caras como você tá falando de ombro, porque eles atravessam o ombro. Então, assim, o que eu faço pra mim e quando eu ensino os meus pacientes, consultório e tal, então, assim, você tá de lado, eu vou ficar de lado só pra vocês enxergarem. Imagina que você tá ou com um elástico ou com um cabo e o que eu quero que você faça é o seguinte, você vai trabalhar aqui com a sua mão pegada neutra, né? Então, você tá aqui, ó. E o que eu quero que você tente fazer, acho que aqui fica melhor, eu quero que ao executar, legal, você posiciona o escápulo, trouxe a área pro lugar e aí eu quero que quando você for fazer esse exercício, você deixe o teu antebraço, claro que em contração, porque você tá apertando e eu quero que você concentre e faça uma contração isométrica de bíceps e tríceps. Você vai travar o braço, então, assim, ó, aqui eu tô gordinho, mas, assim, acho que tem menos risco, né? E, ó, uma coisa é fazer um manguito aqui solto, né? E outra coisa, ó, rotação externa, né? Eu vou fazer isso aqui, ó. Eu travei o bíceps e o tríceps. Quando eu tô em isometria aqui, ó, de braço e antebraço, e aí sim, ó, eu venho daqui, ó, de dentro, né? Vou rodar externamente. Então, ó, eu fui e fiz força. Eu não solto o bíceps e o tríceps. Em nenhum momento o meu braço fica relaxado. Já que o meu bíceps e o tríceps tem a ver com a escápula, eu faço uma isometria, mas muito forte de braço e antebraço. Façam vocês que estão, que tem trabalho de manguito diário, e depois vocês mandam aqui pro Laércio, manda pra mim, e ver se deu diferença no seu treino de manguito. Bom, eu agradecer mesmo, pessoal. Espero que eu tenha somado e vamos só lembrar uma coisa muito importante, tá? Articulação. Cuide dela de uma maneira geral. Tudo você consegue cuidar e reconstituir. articulação, não tem nada que substitua. Andrezão, seguinte, mano, fala seu Insta aí pra galera, pra galera já buscar você lá também, mano. Ah, é meu nome, né? André Rugieiro, o Rugieiro tem dois Gs. Então é André Rugieiro, quem tiver afim de seguir, mandar lá. Ai, caraca, Andrezão, mano. Beijo pra você. Beijo pra você, meu irmão. Caraca, que legal te receber. Ótima noite, mano. Você também. Fica com Deus.